Veja bem pessoal, esse pé de couve, ele não está participando do projeto couve arruda, é cheio de bichinhos, cheio de pulgão, essa folha toda danificada, aqui não está participando do projeto couve arruda, veja que não tem nenhum pé de arruda aqui, esse pé está participando do projeto couve arruda, veja, as folhas não tem nenhum bichinho, veja, as folhas estão inteiras, está meio mochinha assim porque está o sol, ela está toda limpinha, veja, a parte de baixo, também a parte de baixo, veja, toda limpinha, esse pé está participando do projeto couve arruda, o cheiro da ruta, espantar os insetos e os pulgão.